Pessoal, essa aqui é a revista Já, que você encontra dentro do Diário Popular aos domingos. Aqui você tem humor com Pedro Aida, você tem moda e modos, olha, sempre artigos de moda e tal. E aos domingos, como eu disse, aqui dentro, você encontra também a coluna Shop Tour, com a listagem completa das lojas que estão participando do nosso programa. Eu tô fuçando, achei! Daqui, olha, coluna Shop Tour com o endereço, o nome das lojas, tá bom? Então, se você quer ficar muito bem informado, compre o Diário Popular aos domingos e receba também a revista Já. Sabe quanto custa? R$ 1,80.